filha uma hora dessa filha, dormindo sim, tô cansada ó tô indo pro trabalho, viu? ah, tá bom pai, deixa dinheiro pra comprar pão sim, fala pra comprar pão tá vindo uma empregada, viu? ajudar você aqui no dia a dia a empregada lá vai? isso o nome dela é Sandra filha trata ela bem, viu? ela é uma pessoa boa é simples, mas é uma pessoa muito simpática vou tentar, mas não vou te garantir não, trata ela bem porque se houver alguma reclamação da parte dela sobre você vai ficar no castigo pra sempre já sei dessa história deixa dinheiro em cima da mesa, viu? tá bom você pede pra ela comprar pão tá certo, vou botar meu sono oi Sandra, tudo bom? tudo sim eu vou mesmo te encontrar aqui o apartamento é esse 501 viu? faço uma limpeza geral tem gente aí? tem a minha filha tá certo o nome dela é Jason tá certo, obrigada tchau bom trabalho, viu? tchau 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 Amém. Amém. Oi. Oi, tudo bom? Tudo sim. Você é a nova empregada, né? Sim, sou eu, Sandra. Prazer, Geisa. Você acabou de chegar, né? Sim. Que estranho. Tinha um dinheiro aqui em cima que meu pai deixou. Por acaso você viu? Não, eu acabei de chegar. Como é que eu ia ver? Tem certeza? Absoluta. Ele disse que ia estar aqui em cima da mesa. Ligue pra ele e pergunte. Tô suspeitando de você. Logo de mim. Eu acabei de chegar. Mas eu acho que foi você. Você tá de brincadeira. Fala a verdade. Mas meu pai disse que ia deixar bem aqui e ele deixou aqui. Eu tenho certeza. Talvez ele tenha deixado em outro lugar, né? Você olhou? Não, não olhei. Mas eu mandei ele botar em cima da cama. Eu tenho certeza que foi você. Não adianta negar. Como pode você pensar isso de mim? Eu mal acabei de chegar aqui e você tá me acusando de uma coisa que eu não fiz. Deixa meu pai chegar que eu vou dizer pra ele. O tipo de empregada que ele arrumou. Ligue pra ele. Ligue pra ele e tire suas dúvidas. Quer saber? Eu vou ligar aí pro meu pai mesmo. Eu tenho certeza que foi você. Não, não fui eu. Eu não peguei nada. Mas eu vou ligar aqui pra ele. Pai, eu já tava ligando pro senhor agora. Pai, eu já tava ligando pro senhor agora. Não, pai. Olha só o que tá acontecendo aqui. O senhor deixou o dinheiro aqui em cima que eu te pedi? Sim, deixei. Pois é. E a nova empregada pegou o dinheiro. Eu não peguei, eu juro. Eu não peguei. Pai, se o senhor colocou aqui, como é que esse dinheiro sumiu do nada? Isso não é brincadeira sua não, né Geise? Claro que não. Eu acabei de chegar aqui, ela me acusando de uma coisa que eu não fiz. Pai, olha na bolsa dela agora. Pode olhar. Pode olhar. Pode ficar à vontade. Eu não peguei. Eu tenho certeza que foi você, senhor. Não fui eu. Não fui eu. Olha na bolsa dela. Pode olhar. Precisa me dar permissão, né? Não, filha. Não tem nada aqui. Tá vendo? Eu falei pra você que eu não peguei. Então ela colocou em outro lugar. Porque não tem como esse dinheiro sumir do nada. Nos meus bolsos, não está. Filha, você não pode acusar ninguém sem provas. Eu tenho provas sim, pai. Sabe qual é a prova? Já basta eu dentro de casa, não tinha ninguém mais. Na hora que ela chegou, ela já veio pra cá e eu não vi mais o dinheiro. Olha, escuta só. Dona Sandra, você não precisa mentir pra mim. Eu não vou colocar você pra fora por causa de 50 reais. Fala a verdade. Você pegou esse dinheiro? Eu não peguei. Pai, claro que ela vai negar. Despede ela, né? Dona Sandra, mesmo que você tenha pegado, eu não vou despedir você. Eu não peguei. Eu não posso nem uma coisa que eu não fiz. Tem certeza? Absoluta. Filha, tá ventando muito aqui. É, tá sim. Inclusive eu tô até com frio. Já com frio. Filha, e esse dinheiro aqui no chão? Oxe, como assim? Olha... Pera aí. Filha, a janela aperta. Com certeza o vento entrou. O militar de Santa Meda acabou voando. Por que você julgou a Dona Sandra, hein? Pai, mas eu não tive culpa. A única pessoa que tava aqui além de mim era ela. Peço perdão a ela agora. Desculpa, Dona Sandra. Olha, você tá desculpada, tá? Mas eu não fico na sua casa aqui em mais nenhum minuto. Mas, Dona Sandra, perdão. Não, não vou ficar aqui. Eu não fiz uma coisa e olha sua filha me acusando. Que eu tinha pegado dinheiro sem eu ter pegado. Tá vendo, filha? Que lição você aprendeu aqui agora, né? Mude suas atitudes, viu menina? Porque você assim não vai chegar a lugar nenhum. Dá licença, tá? Tá vendo, filho? Aprendeu, não foi? Tá vendo aí? Tá vendo?